A estudante Lumota poderia ser definida como uma pessoa de fases, como já dizia a música cantada pela banda Raimundos. Seus cabelos que o digam, nos últimos anos, várias mudanças. Na última, ela resolveu sair dos cabelos lisos, resultado de um relaxamento, e optar pelos cachos naturais. Quando eu cortei ele, na primeira vez em 2009, foi realmente com esse processo de reafirmação, enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestino, e aí eu quis cortar. Aí tive alguns relacionamentos com pessoas não tão interessantes assim, padronizadas, que acabaram me influenciando a querer ter o cabelo mais padrão também, né? E aí foi quando eu alisei a primeira vez, aí no meu outro relacionamento também teve uma conturbação dessa, que a pessoa não gostava tanto do meu cabelo natural. E aí depois que eu terminei, disse, não, eu gosto do meu cabelo dessa forma, não vou tentar agradar o próximo, até porque eu tenho que me sentir bem comigo mesma e bonita também. E aí foi quando eu cortei, pela última vez, que ia fazer um ano, e até agora estou, e quanto mais ele cresce, mais volumoso fica, mas eu acho mais bonito. Recentemente, ela passou por um momento desagradável. Depois de assumir os cabelos cacheados, ouviu de uma cabeleireira que os fios como o dela são difíceis de lidar. Eu fui no salão com uma amiga minha, que ela tem o cabelo liso, por sinal, e fui cortar todo, né? Porque o cabelo dela era meia de ano. E aí quando a mulher me olhou, eu sentei, ela pensou, se eu queria alguma coisa, se ela que não. Ela tem certeza que você não tem a vontade de fazer um progresso no seu cabelo? Eu disse, não, estou gostando dele assim, quero ela dessa forma. Aí ela pegou e disse, é muita coragem, muita personalidade, né? Porque eu acho que é muito difícil ter um cabelo desse jeito. Aí eu ri, aí eu fiz o meu discurso, claro, falando sobre cabelo cacheado. E acabou meio que o assunto, e ela meio que pediu desculpa no final, mas foi um pouco constrangedor, né? Cada vez mais pessoas estão optando por assumir os fios de cabelo. Neste salão, a cabeleireira viu suas clientes cada vez mais solicitarem por cortes que não modifiquem o formato do cabelo. Muitas mulheres estão assumindo mais os seus cachos, né? Os seus cachos hoje estão voltando muito, muita gente procura de permanente, entendeu? Hoje em dia está mais em cima disso aí, procurando para manter mais. Muita gente procura manter o liso, mas os seus cachos naturais, muita gente procura, já está querendo reverter. Essa mudança do hábito de mudar o cabelo deve-se muito aos cuidados que as pessoas passaram a ter por causa de produtos químicos. O cabelo é uma estrutura viva, na verdade, o cabelo. O cabelo tem a raiz, tem a matriz interna, tem uma camada em volta dele e tem a camada de proteção externa. Todo o processo que você usa, ou chapinha, ou prancha, ou alisamento, até uma escova com muita força no cabelo, ele termina fazendo com que essa camada de fora do cabelo seja quebrada. Então, o cabelo começa a ficar quebradíssimo, o cabelo começa a ficar duplo nas pontas. Para quem deseja voltar aos cabelos naturais, muitas vezes é preciso cortar os fios. Com o nascimento do novo cabelo, a química também vai embora. A raiz não é alterada, o que é alterada é a estrutura do cabelo. Então, mesmo que o cabelo seja quebrado próximo à raiz e caia todo, o paciente fica calmo, careca. Ah, caiu o meu cabelo todo porque eu usei um produto químico e tudo isso. O cabelo vai voltar normal como era antes, porque é a genética que vai determinar o crescimento do cabelo e o formato do cabelo. Então, quem tinha o seu cabelo crespo vai voltar a ter o seu cabelo crespo, quem tinha o seu cabelo liso vai voltar a ter o cabelo liso. O cabelo vai voltar a ter o seu cabelo.